A palavra de vida eterna do Evangelho de São Mateus capítulo 12 versículos 1 a 8 Naquele tempo Jesus passou no meio de uma plantação num dia de sábado. Seus discípulos tinham fome e começaram a apanhar espigas para comer. Vendo isso os fariseus disseram-lhe, olha os teus discípulos estão fazendo o que não é permitido fazer em dia de sábado. Jesus respondeu-lhes, nunca lestes o que fez Davi quando ele e seus companheiros sentiram fome? Como entrou na casa de Deus e todos comeram os pães da oferenda, que nem a ele nem aos seus companheiros era permitido comer, mas unicamente aos sacerdotes? Ou nunca lestes na lei que em dia de sábado no templo os sacerdotes violam o sábado sem contrair culpa alguma? Ora, eu vos digo, aqui está quem é maior do que o templo. Se tivesses compreendido o que significa que era misericórdia e não o sacrifício, não teríeis condenado os inocentes. De fato, o Filho do Homem é Senhor do Sábado. Jesus tem uma liberdade imensa diante das normas e das leis. As suas atitudes superam estas leis e normas, porque ele traz uma forma de entender as coisas que vai além de todos os limites, de todas as explicações que as pessoas pudessem dar. Ainda que no livro do Deuteronômio houvesse uma licença para colher espigas, para ajudar os pobres mesmo no dia de sábado, mas grupos de pessoas e no tempo de Jesus, especialmente os fariseus e os doutores da lei, deram uma interpretação muito restrita ao dia de sábado. Até os passos a serem percorridos no dia de sábado eram pré-determinados. O resultado é que as normas eram tão exigentes, tão complicadas, que a maioria do povo relaxava a prática da fé, porque dizia, eu não sou capaz de cumprir tantos detalhes. E Jesus, com o mandamento do amor, com a lei do amor, ele que está acima, porque ele é o Senhor do sábado, ele toma exemplos, o exemplo de Davi com seus companheiros, o exemplo dos sacerdotes no dia de sábado, mas mais do que tudo o fato dele ser o Senhor do sábado, porque ele faz as pessoas entrarem numa nova perspectiva. Quer dizer que vamos desrespeitar o dia do Senhor, que para nós cristãos é o domingo? Não. Mas ter o devido bom senso. Se eu vou, por exemplo, participar de uma atividade em benefício dos pobres, mesmo que isso implique algum trabalho no dia de domingo, eu teria a liberdade de fazer isso, justamente pelo benefício da caridade, que traça o resultado maior do que o cumprimento estrito da norma de descanso no dia do Senhor. Porque eu estarei me consagrando ao Senhor, vivendo dessa forma. Que Deus nos ajude a entender essas coisas e nos dê essa verdadeira liberdade, a compreensão adequada da sua lei, que está gravada mais do que tudo em nossos corações. É a palavra de vida eterna. É a palavra de vida e 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 a palavra de vida e